Olá, como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um Lagoinha Viva. Olha só, hoje nós temos aqui um conteúdo especialíssimo. Gente, recentemente o nosso amado Pastor Márcio comemorou 50 anos de ministério e você sabe o que a gente vai assistir agora? A comemoração dos 25 anos de ministério do Pastor Márcio, que foi comemorada em 1997. Uma relíquia, vídeo histórico. Confere comigo aí, daqui a pouquinho a gente volta. Senhor, nós te adoramos, Deus, nesta hora, porque somos livres, Deus, para te adorar. O Senhor Jesus ali na cruz morreu por nós, em nosso lugar, pagou o preço de sangue, o preço da sua própria vida e expôs a vergonha todos os demônios, principados, potestades. Ele venceu a morte e o pecado, desceu ao inferno e arrancou das mãos do diabo. As chaves, ele tem as chaves do inferno, as chaves da morte, ele tem as chaves em suas mãos, as chaves para nos libertar, para abrir as cadeias de todos os oprimidos e nós te louvamos nesta hora, porque ele subiu e ele ressuscitou e o Pai lhe deu vida e ele está exaltado, é assentado à direita de Deus e o Senhor Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus e dobre todo joelho, no céu, na terra e em todo lugar. E nós fomos remidos por este Jesus, mais do que vencedor e somos mais do que vencedores com ele também. E é através deste sangue que nós entramos na presença de Deus para adorar. Somos livres para louvar o nosso Deus e profetizamos nesta hora a liberdade ao cativo. Podemos te adorar, Senhor, que nenhum aqui saia deste lugar sem contemplar a tua face, porque o sangue de Jesus abriu o caminho para nós. Seja exaltado, seja glorificado, seja engrandecido. É maravilhoso, Senhor, ser livre para te adorar. É maravilhoso estar em tua presença e nada vai nos roubar esta alegria, este prazer e esta liberdade. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor que nos libertou e nos abriu o caminho, que nos abriu o caminho, o acesso ao Pai para adorar. Aleluia! Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é poder te adorar, Senhor. Aleluia! Maravilhoso é poder te adorar. 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 Que está exaltando das alturas Sobre a adoração dos homens Eu posso ver o meu Senhor Meus olhos, meu Rei O Deus de Deus que vem nascer Adora Senhor, contempla Senhor Cante conosco, eu posso ver O meu Senhor Que está exaltando das alturas Sobre a adoração dos homens Eu posso ver o meu Senhor Meus olhos, meu Rei Poder de Deus que vem nascer em mim Sua glória encheu este templo Cercado está Seu trono Pelos anjos do céu Com eles então Proclamemos Eu posso ver o meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor Meus olhos, meu Rei poderos de Deus que reina sempre Aleluia, Jesus Te exaltamos, Senhor Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor a sua glória em este lugar Aleluia Sua glória encheu este tempo Cercado está seu trono pelos anjos do céu com eles com eles então proclademos Santo é o Senhor Cordeiro de Deus Aleluia Eu posso ver O meu Senhor Que estás ao bravo das alturas Sobre a adoração Que estás ao bravo das alturas Eu posso ver O meu Senhor O meu Senhor Eu posso ver O meu Senhor Pra sempre E sempre E sempre Pra sempre E sempre E sempre E sempre Pra sempre E sempre E sempre E sempre E sempre E sempre E sempre Os olhos veem, oh Rei, Cordeiro de Deus, que reina sempre. Aleluia, Senhor. Pastor, te amo meu pastor, pastor, quero te obedecer, sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Um jovem obediente, um bom cristão será, certamente paciente, sempre prosperará. Lendo a palavra do Deus onisciente, aprendendo a viver com o Deus onipresente, vivendo no poder do Deus onipotente. Pastor, te amo meu pastor, pastor, quero te obedecer, sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Pastor, te amo meu pastor, pastor, quero te obedecer, sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Meu trabalho é uma benção, conquistei o meu patrão, hoje eu falo de Jesus e ele fica ligadão. Meus colegas me admiram pela consolação, aumentou o meu salário como gratidão. Quando ele fica irritado, manda logo me chamar, pede para ler a Bíblia e um hino eu cantar. O conselho que queria, encontrou a solução, repetindo a história de Davi e o rei Saúl. Pastor, te amo meu pastor, pastor, quero te obedecer, sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Pois se eu errar agora, queira me repreender, se Jesus voltar agora, quero ir junto com você. Pastor, te amo meu pastor, pastor, quero te obedecer, sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Pastor, te amo meu pastor, pastor, quero te obedecer, sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Pastor, te amo meu pastor, pastor, quero te obedecer, sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Pastor, te amo meu pastor, pastor, quero te obedecer, sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Pastor, te amo meu pastor, pastor, quero ser igual você. Agora, por favor, eu gostaria que todos vocês, toda essa igreja, que nós pudéssemos falar para o pastor Mácio. Nós amamos você de verdade. Amém? Amém. Amém? Amém? Queremos que a igreja cante, com eles, quem quiser copiar os sinais, pode copiar, quem quiser. Amém? Amém? Pastor, te amo meu pastor Pastor, quero te obedecer Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Um jovem obediente, um bom cristão será Certamente paciente, sempre prosperará Lendo a palavra do Deus onisciente Aprendendo a viver com o Deus onipresente Vivendo no poder do Deus onipotente Pastor, te amo meu pastor Pastor, quero te obedecer Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Pastor, te amo meu pastor Pastor, quero te obedecer Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Meu trabalho é uma benção, conquistei o meu padrão Hoje eu falo de Jesus e ele fica ligadão Meus colegas me admiram pela consolação Aumentou o meu salário como gratidão Quando ele fica irritado, manda logo me chamar Pede para ler a Bíblia e um hino eu cantar O conselho que queria encontrou a solução Repetindo a história de Davi e o meu salário Pastor, te amo meu pastor Pastor, quero te obedecer Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Pois se eu errar agora, queira me repreender Se Jesus voltar agora, queira junto com você Pastor, te amo meu pastor Pastor, quero te obedecer Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Pastor, te amo meu pastor Pastor, quero te obedecer Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Pastor, te amo meu pastor Pastor, quero te obedecer Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Sua vida é um exemplo, quero ser igual você Pastor Renata Renata Desculpa Renata A Renata É a esposa do pastor Márcio Ela vai fazer uma entrega simbólica Ela que é florista Ela está aqui sempre, todos os domingos Alguém segura pra mim, por favor Ela está todos os domingos ali na praça da Feira Ripe Então ela vai entregar em nome do Efatá E a Eva quer falar um pouquinho só pro pastor Márcio Eva Muito obrigado Eu agradeço muito ao senhor Jesus pelo carinho que os pastores têm tido aqui conosco É na presença do pastor Márcio, pastor Jonas Uma pessoa muito especial pra gente aqui Que tem, antes nós não tínhamos Jesus E nós surdos, sem salvação E agora, graças a Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o senhor Jesus tem te dado Com a visão do trabalho com os surdos Eu quero deixar pro senhor nesse dia especial Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 Que diz assim Em todo o tempo Sejam alvas as suas vestes E nunca lhe falte a unção do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Pastor Márcio Valadão É um privilégio muito grande para a companhia colheita participar dos 25 anos do seu ministério Tudo que necessitamos está no nosso manual que é a Bíblia Por isso, gostaríamos de deixar para o nosso pastor A mensagem que reflete aquilo que Deus tem feito em sua vida Pastor Márcio, está em Isaías 43, de 2 a 5 Quando passares pelas águas, eu serei contigo Quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, não te queimarás Nem a chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel O teu Salvador Dei o Egito por teu resgate E a Etiópia e Sabá por ti Visto que fosse precioso aos meus olhos Digno de honra Eu te amei Darei homens por ti E os povos pela tua vida Não temas, Pastor Márcio Pois sou contigo Pastor Márcio, a companhia colheita Se dispõe em cuidar das vidas que o Senhor confiará a ti Por mais longos anos no seu ministério Companhia colheita Nós te amamos, Pastor Márcio Amém 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 de dizer que essa homenagem, essa festa também é pra você pelas muitas vezes que você teve que abrir mão do convívio com seu esposo pra que ele pudesse estar aqui nos abençoando como mulher sábia que edifica sua casa nós queremos dizer que você é a nossa pastora e que nós amamos você e somos muito gratos a Deus pela esposa que você é a mulher sábia que edifica sua casa Obrigada A mim me foi foi dada uma honra uma pena que não me deram tanto tempo pra falar só me deram um minuto Eu fico muito feliz de poder participar desse momento primeiro porque eu estou duplamente feliz Pastor René talvez não saiba disso mas há 23 anos atrás quando eu entrei numa igreja na rua Tamóis 911 no ano de 1974 lá na frente um homem falava exatamente como falou hoje pela manhã aqui e o meu coração foi naquela noite transformado Pastor René meu carinho e a minha alegria de poder revê-lo aqui nessa noite e a minha alegria é dobrada porque eu não poderia imaginar nunca que 23 anos depois eu estaria aqui e Deus me daria o privilégio de poder rever Pastor René e de poder entregar essa homenagem que me foi incumbido de passar as mãos do Pastor Márcio e que eu faço agora em nome de toda a igreja e gostaríamos que ele pudesse ler também para a igreja agora o que está aqui os membros da Igreja Batista da Lagoinha com gratidão pelos relevantes trabalhos realizados nesses 25 anos de ministério nesta igreja concedem ao Pastor Márcio Roberto Vieira Valadão o diploma de honra ao mérito Igreja Batista da Lagoinha Belo Horizonte 10 de agosto de 1977 Sara 97 Sara Oliveira Chaves e Jonas Neves de Souza Aplausos Obrigado. Obrigado. Um dia eu me vejo Em tantas situações Que não tem respostas Lutando dentro em mim Mas se estou em sua presença Não há mais o que duvidar Pois o lugar é santo E o mal não pode entrar Na presença De Jeová Deus grandioso Rei da paz Restauradas Restauradas São as vidas Na presença Na presença Proveu-me o Senhor Pra horas de angústia Alívio Alívio encontrar Alívio encontrar A presença De Jeová Deus grandioso Deus grandioso Deus grandioso Vem Vem na paz 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 Parabéns pra você Essa data querida Você é tudo ao seu lado Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Você é tudo ao seu lado Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Você é tudo ao seu lado Muitos anos de vida Parabéns pra você Muita data, querida, pode ajudar Seu largo, oito jogos de vida Aplausos 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 Pastor Benete, muito obrigado Que Deus continue a abençoá-lo Foi uma alegria tê-lo aqui Irmã Edeuguita, Edeuzora, a turma toda Nós vamos agora orar O bolo você vai levar para casa, não é para dar para ninguém aqui não O El Chamar vai para lá hoje Eu vou pedir ao pastor René que ore Mas antes da oração o pastor Márcio tem o direito de falar duas palavras E então depois da oração nós desceremos Agora, aí você deixa bem rapidinho lá para a praça Lá vai ser rápido mesmo Você vai ver, vai ser muito bonito Hoje para mim foi um dia assim marcado por muitas surpresas E o coração da gente fica assim tão pequeno Pequeno Pela demonstração de tanto carinho De tanto amor dos irmãos E eu expresso a Deus todo o meu louvor e a minha gratidão Por esses 25 anos Que Ele tem me dado o privilégio de estar aqui com meus irmãos Servindo, servindo aos irmãos Que Deus, o nosso Pai Possa continuar trazendo sobre todos A sua graça, seu favor E meu coração ficou muito feliz em vê-lo, pastor René Sentado ali, ouvindo, recordando E aquilo que o Senhor falou Que a gente carrega muito do Senhor Algumas frases literais que o Senhor falou aqui Eu repito, não sei como Tão interessante Deus abençoe o Senhor Toda a minha gratidão a Deus Pela sua tão preciosa vida Foi um presente a sua vinda, viu pastor? Muito A todos os irmãos A minha gratidão Meu muito obrigado Em nome de Jesus Amém Aleluia Pastor René, por favor Amantíssimo Deus e Pai bendito Glória, honra e louvor ao Teu santo nome Ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A nossa adoração Ao Espírito eterno que consola e conduz A nossa submissão Nós Te louvamos, Senhor Nós Te exaltamos, trindade bendita Por tudo aquilo que temos visto e ouvido Amém E queremos pedir que tomes em Tuas mãos Teu servo, pastor Márcio Seus companheiros de ministério Cada membro desta igreja Sua família Para que todos sejam, ó Deus Aleluia Na grande verdade Na verdadeira acepção do termo Testemunhas do Deus invisível Nós Te pedimos e Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Gente, que lindo, né? Glória a Deus Olha, a gente fica aqui emocionado em assistir, né? Que o Senhor tem guardado a vida do pastor Márcio por tantos anos Quantos anos de ministério nos inspirando Conduzindo a nossa igreja Que o Senhor continue abençoando a vida dele Com cada vez mais saúde Com mais força Para que ele esteja aí À frente da nossa igreja por muitos anos Eu espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo E você sabe aí qual é o seu para-casa, né? Assiste, compartilha com todo mundo Se você ainda não é inscrito no canal da Rede Super Se inscreve E nós esperamos por você no próximo vídeo Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho